E a gente tá recebendo hoje aqui no Legendários uma menina que eu sou muito fã, muito, que eu admiro demais que é a Paola Antonini que tá aqui hoje participando do nosso corpo de jurados da gordinha mais leve do Brasil antes de você dançar sua Shakira eu quero falar com ela porque assim pra quem ainda não conhece a Paola essa menina linda, maravilhosa, que dá uma aula de superação, de história de vida e de autoestima pra todo mundo linda e com uma vida impressionante, não é verdade? É verdade A Paola, a gente tá vendo aqui, obviamente, ela teve uma perna amputada e tudo bem da gente falar sobre isso? Claro Porque é tão linda a sua história, porque você tem que passar isso adiante É tudo com o maior prazer, assim, é tudo tão natural pra mim e eu adoro mostrar minha perna, adoro mostrar como funciona Aliás, é o máximo, né? É toda cheia de brilho, cheia de... É, não tem como ficar mais cheguei Essa é a de gala, pra vir na TV, é isso? É, essa mesmo Agora, você tá com quantos anos? 23 E tudo aconteceu, o acidente aconteceu, você tinha quantos? 20 Então são... É, vai fazer 3 anos agora no final desse ano É pouco tempo, né? É, é pouco O que que deu o clique em você pra ir tão rápido, assim, encarar tudo com tanto... com tanta vida? Então, eu acho que gratidão pela minha vida, né? Assim, eu sofri meu acidente, eu tava indo viajar, indo fazer minha viagem de Réveillon E nunca imaginei que nada aconteceria, a gente nunca imagina, né? A gente nunca imagina que é pra gente Isso, é verdade, assim, pode acontecer E aí eu sofri meu acidente É, foram 14 horas de cirurgia E aí eu descobri que tiveram que amputar minha perna É, porque ficou gravemente ferida E quando eu soube, assim, da notícia... Desculpa, foi um acidente de carro? Foi um acidente de carro, eu tava indo viajar, uma viagem de Réveillon com meu namorado E dois amigos E aí quando eu tava colocando a mala no porta-malas Uma moça tava voltando da balada, perdeu o controle do carro e me prensou Não acredito Foi Caramba É, foi ali naquele momento Uma fatalidade É, a gente quis sair bem cedinho, assim, né? Uma fatalidade Porque a gente ia viajar de carro E aí depois de 14 horas de cirurgia, você acordou pra uma nova realidade Foi, foi Eu nunca imaginei que eu ia ter que amputar minha perna, assim Porque eu não quis olhar pra ela Eu sabia que era grave, mas eu não sabia o quanto E aí quando eu acordei, eu recebi a notícia que tiveram que amputar minha perna Mas assim, desde o primeiro momento eu só falei Ai, ainda bem, graças a Deus que eu tô viva, né? E três anos depois, hoje, você é, gente, uma referência e um exemplo A gente tá vendo aqui as imagens nas suas redes sociais Que bombam também E você faz tudo Tudo, tudo Isso que eu sempre tento mostrar, assim Aproveite a vida ao máximo Faça tudo o que você puder Mesmo que pareça muito difícil Eu caio, levo um monte de tombo Tem coisa que é difícil Eu demoro horas Mas eu sempre vou atrás Eu nunca paro Gente, pode aplaudir essa menina Essa menina é um raio de luz na vida de todo mundo É um prazer estar aqui Agora, deixa eu te fazer uma pergunta Nós estamos aqui no nosso concurso Das gordinhas Todo mundo dançando E eu vejo que você faz suas aulas de dança Faço, verdade Você já se apresentou na televisão, assim? Nunca Nunca se apresentou na TV? Não Agora, antes da nossa Shakira, então Eu vou agora fazer um desafio Tá Pra você, de coisas que você nunca tinha pensado que você ia fazer Eu quero ver Eu quero ver, ótimo Eu quero ver se você vai ter coragem De dançar aqui no palco do Legendários Bora Posso botar o balé pra dançar com você? Vamos Você vai? Uai 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 Bora Não pode falar não Não pode falar não Então, por favor, meninas Venham pra cá Pode deixar seu microfone aqui Venha aqui comigo Que agora, gente Vocês vão ver Coisa mais linda do mundo Não, e todo mundo tem que me apoiar, gente Ó, esse júri aqui Cês sabem de apoiar, tá entendendo? Deixa pra gente Deixa pra gente É uma aqui apoiando, pode Senhoras e senhores, no palco do Legendários Paola Antonini e o balé Legendários Meu Deus Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo Ele vai A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa Com esse gráfico do beat Ela encaixa Com o cabaco e o pandeiro Ela encaixa Com esse gráfico do beat Ela enca... Perfeitamente Ela encaixa Ela encaixa Com esse gráfico do beat Ela encaixa Com o cabaco e o pandeiro Ela encaixa Com esse gráfico do beat Ela enca... Perfeitamente Ela encaixa Isso é hit Vem, quer filho Vida Vou falar mais nada Pega o nóis Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse gráfico do beat, ela encaixa Com o cabaco e o pandeiro, ela encaixa Com esse gráfico do beat, ela encaixa Efeitamente, ela encaixa Com esse gráfico do beat, ela encaixa Com o cabaco e o pandeiro, ela encaixa Com esse gráfico do beat, ela encaixa Efeitamente, ela encaixa Isso é hit bem incrível Linda! Vou falar mais nada Tá louco! É isso! Tá louco! Linda, maravilhosa! Maravilhosa, você é uma salva de palmas pra Paola Amém! E aí, jurados, e aí? Maravilhosa, maravilhosa Ela tava nervosa, ela me ajude, vai lá Não, é você que tem que ir lá dançar Apresenta aí, pessoal Fala em qualquer coisa, Lorena, entra aqui, né? Olha, eu vou te falar todo o respeito a Lorena, mas não precisou Você foi linda, maravilhosa Uma salva de palmas pra Paola Incrível, né, Vitor Sal? Ela é um raio de luz nesse mundo Parabéns, meu amor, parabéns mesmo E obrigado por ter vindo Amei